A exposição Frida Kahlo, Conexões entre Mulheres Surrealistas no México foi aberta oficialmente na noite desta terça-feira na Caixa Cultural Brasília. O público já pode ver as principais obras da artista símbolo da luta feminista e da liberdade. A presidenta da Caixa, Miriam Belchior, participou da abertura da exposição acompanhada do ministro da Cultura, Juca Ferreira, da embaixadora do México no Brasil, Beatriz Paredes, e várias autoridades. A história de vida da Frida Kahlo traz o empoderamento das mulheres. Esse acho que é um dos símbolos mais fortes da vida dela através da arte. E eu acho que esse é um elemento muito importante para a nossa história do Brasil nesse momento. A mostra ocupa duas galerias da Caixa Cultural Brasília. São 136 obras de Frida Kahlo e de outras artistas surrealistas como Maria Esquerdo e Remédios Varo. Além das pinturas, também tem fotografias, esculturas e até roupas da artista mexicana. E as peças da Frida Kahlo que estão na Caixa Cultural Brasília são uma coleção extraordinária, porque essas peças não existem juntas em um mesmo museu. A exposição fica em cartaz até 5 de junho. Para visitar, é só retirar a senha de acesso na bilheteria ou acessar o site frida.ingresse.com. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto